O preço novo ainda não chegou, mas quem importa produtos eletrônicos vai pagar mais caro e deve repassar isso para o consumidor. Já começou a aumentar os preços. Quem deu desconto antes, agora não está dando desconto mais. E a partir do próximo pedido já deve vir tudo mais caro? Claro. A maquiagem, por exemplo, vem da China. Os brinquedos também. Geralmente aumenta de 10 a 15 reais. O pessoal está sentindo? Muito. E quase não está chegando mercadoria. Porque como aumentou o preço, ninguém está querendo trazer. Com a paralisação das fábricas na China por conta do coronavírus, já começam a faltar peças para a fabricação de celulares. Peças de carro fabricadas fora do Brasil também devem puxar para cima o preço dos automóveis. Eletrodomésticos também vão encarecer. Eu acredito que dentro de, no máximo, sete dias ou até o final do mês, nós já teremos impacto no preço dos eletrônicos. Seja qual for. Se você for comprar um celular, uma televisão, um eletrodoméstico qualquer. Essas grandes empresas produtoras, em função da alta competição que eles têm, eles têm margem muito pequena para segurar isso. Depois de uma segunda-feira desastrosa no mercado financeiro, com queda das bolsas de valores e alta do dólar, a moeda americana é vendida a 4 reais e 65 centavos. Isso impacta até no pãozinho nosso de cada dia, que é feito com trigo importado. Viajar também deve ficar complicado. Viagem internacional, tire de cabeça. Não faça no curto prazo, porque isso é um problema. Você vai adquirir passagens caríssimas, você vai ter restrição de circulação em outros países em função do problema do coronavírus. As suas compras no exterior vão ser feitas e contabilizadas no seu cartão com dólar alto. E o combustível, será que pelo menos isso fica mais barato? A gente imagina que sim, porque houve queda de 30% no preço do barril do petróleo. Mas a Petrobras também teve perdas. E a política de preços de combustíveis no Brasil é atrelada ao dólar. Dificilmente nós vamos sentir impacto no preço da bomba. Eu acredito que não. Se for, vai ser uma coisa, sempre botar um açúcar na nossa boca, dois, três dias vai baixar 20 centavos, depois volta tudo a condição anterior. Não deve ter mudança.